Saúde. Os serviços de saúde cumprem um papel importante na prevenção de doenças e incapacidades, na minimização das suas consequências e do sofrimento delas decorrentes. O acesso aos serviços de saúde de qualidade e em tempo útil para a população, especialmente para os mais desfavorecidos, preocupam-me. Lutarei também pela implementação de políticas que tornem mais eficazes os serviços primários e de cuidados continuados, de modo a contribuir para o desenvolvimento e equidade social. Fundos. Pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas representam cerca de 99% do tecido empresarial português e geram cerca de 75% do emprego. Tem por isso que ser apoiadas e estimuladas. O incentivo à economia que a União Europeia e o Estado português pretendem dar para a recuperação econômica tem necessariamente que passar pela ajuda, pela preocupação com as pequenas e médias empresas. Como eurodeputado, estarei sempre ao lado das empresas e defenderei mecanismos que promovam e financiam a inovação, de modo a garantir-lhes maior dinamismo e capacidade competitiva. Defenderei incentivos e um acesso mais facilitado ao financiamento. E serei também nesta matéria, contra a concentração, contra a tentativa de existir 4 ou 5 empresas no país que tenham as obras todas e que depois, por sobreempreitada, existam as outras, existem as pequenas, que são, no fundo, criados dos grandes, algo que eu considero inadmissível.